Olá pessoas, queria falar de uma coisa que é fundamental na vida de todos nós, a base, a família. Mas quando eu falo família, as pessoas imaginam logo uma família modelo padrão. Cara, não é isso. Família é muito mais que isso. Família é relacionamento, é conexão, é espiritualidade, é quando você tem afinidade um com o outro. Família pode ser duas pessoas, três pessoas, nada a ver com sangue, tem a ver com conviver, com consideração, com realmente respeito. Quando uma pessoa gosta da outra, não tem nada a ver com identidade de gênero, não. Família. Então se você não tem essa base, se você ainda não tem a sua, comece agora. Imagine as pessoas que você gosta, as pessoas que realmente te ama, que está conectada, que tem a ver com você, que um cuida do outro. Ali você começa a formar a sua essência, a sua base, a sua família. O seu modelo é o modelo certo. O importante é a união, é a conexão. É daí que se forma a família. Não tem nada a ver com laço sanguíneo. É muito mais que isso. Tem a ver com você. Se você não tem uma, comece agora, parta de você e comece a construir essa base sólida, que com certeza vai melhorar a trajetória da sua vida. Família. Isso não tem preço, mas dá para você construir um a partir de agora.